No dia 15 de fevereiro acontece aqui em São Sebastião do Paraíso o show do Projota. Também tem Fabrício Fiore, Grupo Carisma. Mas no próximo final de semana, no dia 25, tem uma pré-festa. E quem vai dar mais informações pra gente é um dos organizadores, que é o Bruno Suzart. Bruno, fala pra gente, como é que vai ser essa pré-festa? É, a gente vai estar realizando a pré-festa aqui no DEC, aqui na Avenida Zezé Amaral. Vai ser uma pré-festa diferenciada. Quem adquirir o ingresso da pré-festa já vai estar automaticamente ganhando o ingresso da pista do Projota. A gente tá fazendo isso pra promover mais o evento, pra trazer mais gente pra perto, conosco, no evento que a gente tá realizando. E acho que vai ser um evento bacana. A gente só queria frisar que, infelizmente, a gente não vai conseguir colocar todo mundo dentro da festa. Então, quem quiser adquirir o seu ingresso o quanto antes, é melhor, porque os ingressos serão limitados. E quais as atrações vão estar presentes nessa pré-festa lá no DEC? A gente vai ter o Jean Carlos e Ramon, que é uma dupla bem conhecida aqui em São Sebastião do Paraíso. A gente vai ter o Mais Que Moleque. E a gente vai ter um DJ também, que é um DJ nosso, que vai estar tocando tudo do melhor de funk no momento, agora, na atualidade. Ele vai estar tocando lá pra gente. Então, funk, sertanejo e também pagode. Uma mistura, assim como é o Projota, uma mistura de ritmos no dia 15 de fevereiro. Isso, é uma... a gente costuma chamar em mundo das tribos, né? A gente tem uma festa já que existe com esse nome, mas toda tribo reunida só num lugar só, porque a gente pensa em todos os públicos. Porque tanto eu, que estou realizando o evento, quanto o Joe, que é lá da barbearia do Joe e o Gustavo Campos Salles, a gente procura atender todo mundo, de todos os públicos, de idade de 15 a 60 anos. Fala pra gente também, Bruno, que o pessoal está muito receoso, custeoso de paraíso. O projeto está 100% garantido, o evento, inclusive, já está pago, então não tem a menor chance de ter cancelamento, né? Não, tranquilo, já está tudo feito, já... a documentação já está toda lá na mão da pessoa responsável, já deu a entrada, já... A gente já está com tudo 100% certo. Como eu falei, pode ser que aconteça alguma coisa bem esporádica, a gente não pode garantir, né? A questão de saúde e tudo mais, está tudo pronto lá já, documentação, o custeamento do evento, já está tudo certinho. Então, faz agora um convite pra quem tem em casa, pra estar comparecendo tanto no DEC no dia 25, como também lá no Recinto da Espera no dia 15 de fevereiro. Então, desde já, já fica o convite, já dia 25 a gente vai estar aqui no DEC, né? Fazendo um mega evento, esperamos vocês. Lembrando que quem adquiriu o convite do DEC vai estar ganhando inteiramente grátis a pista do Projota. E dia 15 de fevereiro também, a gente aguarda todos vocês. Vai ser uma festa diferenciada, a gente está fazendo com muito carinho. Começamos antecipadamente já, pra atender a expectativa de todo mundo. O convite está feito e desde já também a gente queria agradecer aos nossos parceiros, aos nossos pastrocinadores que confiaram na gente, que é o Serginho Veículos, a Faculdade Calafiore, a Crede Fácil, a Onda do Peixe, o Kebab. Então, a gente está querendo agradecer mesmo e agradecer também quem está comigo no evento, que é o Joe, lá da barbearia de Joe, e o Gustavo Campos Salles, que estão me gindo esforço pra que a festa saia da melhor qualidade pra vocês. Sérgio, Bruno, muito obrigado pelas informações. Então, está dado o recado, no dia 15 de fevereiro tem Projota, São Sebastião do Paraíso, e no dia 25, agora, a pré-festa no DEC Lounge Bar. Voltamos aos estúdios da Líder TV. Voltamos aos estúdios da Líder TV.